Nós vamos, se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 42. Não, 25. Nenhuma abstenção. Está rejeitada a matéria. Passamos a votação da emenda número 4, nos termos da subemenda do relator. É a emenda do senador Cristóvão. As senadoras e senadores já podem votar. PT vota sim. Sr. Presidente, é a emenda número 4. Nós estamos votando a emenda número 4. Sr. Presidente, por gentileza. PT, em que a minha voto sim, Sr. Presidente. Para esclarecer o teor da proposta, eu recebi a manifestação de alguns governadores preocupados, e é esse esclarecimento que eu gostaria de obter do senador Cristóvão, em relação à desobrigação do governo federal de fazer os repasses para estados e municípios no que diz respeito também a pisos salariais. A interpretação que alguns governadores estão dando à proposta do senador Cristóvão, que é indiscutivelmente foi enaltecido hoje a tarde inteira como um homem preocupado com a educação, é que aumentará o sacrifício financeiro já quase que insuportável dos estados e dos municípios. Então, eu gostaria, se possível, com a anuência de vossa excelência, de ter o esclarecimento do senador Cristóvão sobre esta preocupação que me foi manifestada por alguns governadores nesta desobrigação do governo federal repassar recursos para estados e municípios, sobretudo o Fundeb. Então, peço a anuência de vossa excelência para que o autor da emenda possa prestar os esclarecimentos. Senador Cristóvão Buarque. Eu sou tão favorável ao governo federal se responsabilizar pelo pagamento do piso, que é uma lei federal, da autoria da senadora Fátima e minha, que eu tenho um projeto de lei que eu gostaria de ter o apoio de todos, pelo qual o governo federal se responsabiliza pelo piso. Agora, se enquanto isso não for aprovado, se ficar da maneira como está sem a nossa emenda, o que vai acontecer é que a lei do piso salarial morre ao longo dos próximos anos pela inflação. Vai haver uma inanição, porque haverá a desvalorização do piso e o governo federal não poderá fazer uma lei, conforme já está previsto, reajustando, conforme o IPC, que faz com que o piso suba. Então, de fato, os governadores têm razão, vai penalizar, mas ou penaliza para eles hoje ou para o professor. Ou seja, a gente não está desobrigando o governo federal, porque ele não é obrigado. A gente está desobrigando os governadores e os prefeitos a pagarem o piso. Tem que obrigar. Aí, pergunto, e quando eles não puderem? Eu gosto de dizer que a aritmética é a lei da gravidade das finanças. Não tem como ir contra a aritmética. Eles vão ter que pressionar o governo federal para receber, pressiona para aprovar o nosso projeto de lei, se eu não me engano, 156 de 2014, não, de 2011, que obriga o governo. É preciso, sim, que o governo federal repasse, mas não vamos sacrificar os professores para libertar os governadores e os prefeitos da pressão que se exerce sobre ele. Por isso, a emenda, não sacrifiquemos os professores e vamos dar apoio aos governadores e prefeitos para conseguir esse dinheiro por outros meios. Essa é a posição, senhor. As senadoras e senadores já podem votar. Sr. Presidente, com os esclarecimentos do autor da proposta, o PSDB vota sim. Vota com o senador Cristóvão. Nós vamos ter na sequência a votação do segundo turno. O PSDB vota sim. A rede vota sim, senhor presidente. A rede vota sim. O PP vota sim. O PP vota sim, presidente. O PP vota sim. O PP vota sim, senhor presidente. O PSDB vota sim. O PSDB vota sim, senhor presidente. O PMB vota sim, senhor presidente. O PMB vota sim. O PSD vota sim, presidente. Os democratas votam sim. Senhor presidente, o PDT vota sim. PDT vota sim. Nós vamos logo na sequência fazer o segundo turno, a votação do segundo turno. Portanto, é importante a presença de todos. O PSD vota sim. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Nós vamos votar o segundo turno. Nós vamos encerrar a votação. Presidente, faltam alguns que se pudessem votar seria bom. O Gladson, falta o Magno Malta. Onde é que está o Magno Malta? Ele não vai deixar os professores sem o voto dele. Eu estou aqui, excelência. Muito obrigado. A senadora Sônia Braga, Sandra Braga, o senador João Alberto, não sei se está, e o senador Marcelo Crivella, o Vicentinho, que estava aqui, o Ataídas, José Serra, está faltando, e o Ricardo Ferraço, que eu acabo de votar a favor da emenda dele, Ricardo Ferraço, o Álvaro Dias, José Perrella, a Sandra, já falei, o Capi Beribe, o Flechinha, Paulo Rocha e Ivo Alcassol. Senador Cristal Buarque, Vossa Excelência está olhando para o painel errado, o painel está aqui. Vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 62, não um voto, nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovada a emenda número 4, nos termos da subemenda do relator. Há sobre a mesa parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final para o segundo turno, que será publicado na forma regimental. Tendo sido aprovado o calendário especial de tramitação, passa-se a apreciação da proposta em segundo turno. Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão. Que não envolvam o mérito até o encerramento, assinados por um terço, no mínimo, da composição da Casa. Discussão da proposta. Não havendo quem queira discutir a proposta, nós declaramos encerrada a discussão e passamos a votação. Perdão, há sobre a mesa emenda, que será lida pelo senador Jorge Viana. Não se admitirá imposição nem transferência de qualquer encargo financeiro, inclusive decorrente da prestação de serviço público e despesas de pessoal e de seus encargos para a União, os Estados, o Distrito Federal ou os Municípios, sem a previsão de fonte orçamentária e financeira necessária à realização da despesa ou sem a previsão de correspondente transferência de recursos financeiros necessários ao seu custeio, ressalvadas as obrigações assumidas espontaneamente pelos entes federados e aquelas decorrentes da fixação do salário mínimo na forma do inciso 4º do artigo 7º. Senador Humberto Costa, V. Exª precisaria emitir um parecer sobre a emenda que acaba de ser lida pela emenda de redação. Senador Humberto Costa, com a palavra, V. Exª para proferir parecer. Sim, Sr. Presidente. Eu tenho conhecimento da emenda e quero declarar aqui que sou favorável a esse... Apresento parecer favorável a essa emenda de redação. O parecer do relator é favorável à emenda de redação. Discussão da proposta da emenda em segundo turno. Não havendo quem queira discutir a matéria, nós declaramos encerrada a discussão e passamos à votação. As senadoras e os senadores já podem votar. As senadoras e os senadores já podem votar. PSDB votam sim, Sr. Presidente, para consignar o voto do PSDB vota sim. PSDB vota sim. Senador José Agrippino. Democrata e oposição votam sim, Sr. Presidente. Democratas e oposição votam sim. Rede vota sim, Sr. Presidente. Rede vota sim, Sr. Presidente. Rede vota sim, Sr. Presidente. Rede vota sim. PT vota sim. PT vota sim. PP vota sim. Senador Fernando Collor. PR vota sim, Sr. Presidente. PTB vota sim, Sr. Presidente. O PSB vota sim. O PSD vota sim, presidente. O PMB vota sim, senhor presidente. O PMDB vota sim, senhor presidente. O PMDB vota sim. O PSC vota sim, senhor presidente. O PSC vota sim. O PDT vota sim, senhor presidente. O PDT vota sim. Obrigado. Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Obrigado. A ata registrará as manifestações de vossa excelência, senador Dário Berger. Todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. O senador Lindbergh Faria e o senador Humberto Costa. Vossa Excelência não gosta muito de votar, não. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Sim, 57. Nenhum voto, não. Nenhuma abstenção. Está, portanto, aprovada em segundo turno. A redação final. Há sobre a mesa parecer da comissão diretora oferecendo a redação final, que será publicado na forma regimental. Discussão da redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, nós declaramos encerrada a discussão da redação final. Aprovada a proposta com emenda à matéria, volta à Câmara dos Deputados.